Eu te amo Vou pedir pra você gostar, vou pedir pra você me amar Eu te amo, eu te adoro, meu amor Ação não me cura, não me peguei esperando Pra que me sorrindo, vou até me lembrar Quando a gente ama, não tem esse dinheiro Só se quer a voz, se quer a voz, se quer a voz Eu cheguei na minha, eu quero a minha Eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo Eu te amo